O que eu tô batendo? Voltou pra mim. 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 Vou filtrar ele agora. Posso botar ele assim, tudo que é sério. Muito forte ele está chegando, pode atenuar ele para ver. Três elementos. Quatro elementos. Está dando uma corrida, essa corrida é o meu rádio. Vou ver se aqui corre menos. Apertei o hit. Apertei o hit. Apertei o hit. Contatinho aí. Limão União 1, Victor, Charles Sierra. Se despedindo já. Apertei o hit. Fica em pé aí. Só um minutinho. Apertei o hit. Apertei o hit. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.